Há uma professora que nota que alguma coisa te está a passar. Sim, foi a minha professora da primária. Ela achava-me sempre muito distante, começou a notar que eu tremia muito das mãos, começou a perceber que às vezes eu parecia que entrava ali num mundo paralelo. Isso com que idade? Isto andava eu no meu segundo ano da escola. Pai com sete anos? Sim, por aí com sete. Sete anos. Deixou de ser a menina alegre? Feliz? Não, continuei a vestir uma capa da menina alegre. Até agora, sempre. Mas dentro de si sentia tristeza? Sim, muita. E sobretudo não entendia o que estava a passar ainda, aos sete anos? Não, comecei a entender aos meus nove, oito, oito, nove anos. O que é que aconteceu aos oito, nove anos para começar a entender? A minha mãe teve uma conversa comigo sobre a menstruação porque eu era uma menina que comecei a deitar corpo muito cedo. Então ela sabia que poderia-me acontecer vir a menstruação mais cedo que o previsto. E teve essa conversa comigo sobre a menstruação, se tivesse algum tipo de relacionamento com um rapaz que poderia engravidar. E isso aí bateu o clique mesmo. E eu pensar que a minha vida podia ficar destruída para sempre porque eu podia ficar grávida de um homem que me estava a abusar. Entre os cinco e os nove anos ocorreram esses abusos. Quatro anos. Quatro anos. Portanto, isto foram muitas vezes? Sim, todas as vezes que eu ia para a casa dele. E nunca ninguém em casa dele deu por nada? Em casa dele ou...? Sim. Em casa dele? Eu acho que sim. Até hoje, eu acho que sim. Mas... Mas porquê é que tem essa suspeita? Porque era impossível não dar por ela. Porque ele ia se labar. Portanto, havia movimentações, havia ruídos. Exatamente. Por isso eu acho que é muito impossível ninguém se ter apercebido. Diana, como é que fica a cabeça de uma menina... Agora já estamos aí nos oito, nove anos. Como é que fica a cabeça de uma menina que passa por tudo isto? Dormia bem? Conseguia dormir bem? Tinha pesadelos? Como é que era? Eu não conseguia dormir bem. Eu não dormia sem a minha mãe. Já desde muito nova, eu não conseguia dormir sem a minha mãe. Porque eu tinha medo. Eu dizia... Tinha medo de quê? Quando estava em casa dos pais? Eu dizia, eles vêm-me pescar, eles vão-me levar. Imaginava coisas... Sem os pais entenderem? Sem os pais entenderem. Sim. Tchau, tchau.